Eu dedico a minha esposa que não pode, então. Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E domingo é aniversário do Júlio, então já vai mandando os parabéns antecipados. É, hoje vamos fazer um especial de aniversário na churrascaria. Uma das melhores de São Paulo, hein? Então hoje o Júlio vai comer sozinho em uma das melhores churrascarias de São Paulo de presente de aniversário. Vamos ver se ele vai gostar e se ele vai comer muito. E agora vamos falar do nosso patrocinador. Que é a Blaze! Aquele site de jogos maneiros para maiores de 18 anos. Por isso mesmo, joga com responsabilidade, hein? Vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer o depósito. Depósito. É só clicar nesse botãozinho vermelho que tá escrito Depositar. É, e você tem várias opções de depósito. E o recomendado é Pix ou cartão de crédito. E as retiradas são rápidas. E quando você for jogar, lembra de usar o nosso código FOME pra ganhar um bônus exclusivo. Lembrando que também você pode jogar pelo computador ou pelo celular. E esse mês a gente tem um sorteio semanal de inverno com prêmios de até 1 milhão de reais toda semana. E para participar você clica no livro e vai até a aba Sorteio. A cada mil reais você já vai estar concorrendo. E os sorteios são ao vivo pela Blaze. E agora a Ana vai de mais. E aqui a gente vai caçar os diamantes. Então como que funciona? Eu tenho que achar os diamantes. Se eu achar os diamantes, ele vai multiplicando. Porém, se eu achar uma bomba, eu vou perder o valor que eu coloquei ali. Então eu só posso achar diamante pra me dar bem nesse jogo. Dois diamantes. Já multipliquei o meu valor. Já paro quando eu multiplico. Então bora retirar meus 5 mil reais. Uhul! Multiplicou 2,67 vezes. Então eu saio ali com a minha casinha com 6.400. Muito bom! E lembra de usar o nosso código FOME pra você poder ganhar um bônus de boas-vindas. E para essa data especial escolhemos a NB Stakes. Tem de várias unidades em São Paulo. Foi 5 vezes eleito o melhor rodízio de São Paulo. Então vamos aproveitar o máximo aqui. E vou sair aqui até explodir meus chupados. E não caber mais. Aqui nós temos o menu degustação que vai virar um menu destruição. Tem umas 14 tipos diferentes de carne. E vamos mandar ver. O desafio hoje é comer todos os tipos de carnes da casa. O máximo de vezes possível, né? Comendo todos já estou feliz. Que não vai ser pedaços pequenos. E para você que gosta de vídeo de rodízio. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal que tem vídeos toda semana. Três dias de semana ao meio dia. E o menu degustação. Que vai ser o menu na destruição como eu já falei. Tem seleção de linguiças. Porcheta. Brisket. Defumado. Black beef. Steak NB. Cupim. Vazio fraldinha. Costelas. Vamos comer bastante costela aí. Bife anjo com certeza. Picanha. Assado de tira. Paleta de cordeiro. Galeto. E peixe do dia. Que vai ser só uma beliscada. Porque o foco é carne. Além do mais tem alguns acompanhamentos. Saladas. Pão de queijo já pedimos. E só em São Paulo. NB tem 5 unidades. A gente está na unidade do Campo Belo. Que o endereço vai estar aqui na tela para vocês. O nosso colher. De queijo. E aqui um caldinho fresco de feijão para o senhor. Beleza. É só experimentar também. Obrigada. Ah, saladinha. Que bonita. Parece uma faixinha de pizza em cima. Nossa. É, carpacha com saladinha. Fome. Vamos começar pelo pão de queijo. Porque está muito grande. Querido, isso aqui é um croquete do brisket de fumar. Vamos ver esse croquete. Hum. Vamos comer um carpaccio com uma saladinha. Mas que carpaccio de caprichada, hein? Júlio está fitness, né galera? Comeram saladinha? Ah, essa salada merece. É um croquete do brisket de fumar. É uma frumada, apimentada, tostada de morcinha. Pegue um pedaço de cada. Qual que é a última ali? A pretinha? Chorice. É, não é chorice, né? Mas a gente fala que é... Um nome mais chique. Pode ser? Pode. Ai. Tomara que eu goste. Não vai comer. Vou pensar pelas linguiças que eu conheço. Puxar o chorice para o final. Eu não conheço. Apreventada. Eita. Tá forte aqui o meu. Dá para cortar no meio isso aqui? Dá. É muito bom. Bom. Muito bom. Parece uma feijoada. É muito bem preparadinho. É, eu ia falar isso. Nossa feijoada de ontem. É muito bom. Censa. Toma. Esse aqui é o peixe da Amazônia. Pirarucu. Pirarucu. Peixe do sul da mandioca. Eu peguei a metade dele. Aqui assim? É. Ó. Tá bem, vai. Você e sim. Com o molho. Pode com o molho. De cima a parte. De cima. Vou colocar mais. Vou pôr. É bom demais esse peixe. Da hora. Vamos no peixe e pirarucu. Esse Ana gostou, né Ana? No Amazonas. No Amazonas eu gostei. Esse peixe é sensacional. É, tô mandando ver na farinha com peixe. Muito bom. Polenta, dadinho, dinha de ó. Caceta. Vou pegar um de cada. Dois dadinhos. Dois? É, dois dadinhos. Melhor. Melhorzinho. Brilhado, hein? Deixa eu provar o seu. Prova, muito bom. Tá desgrama. A primeira colada parece que é bem alcoólico, mas depois ele vai diminuindo. É. Amiga, você quer... Por isso que tá fumado. Nossa. Você quer o peixe do moito. Vou pegar uns dois. Nossa, bem macio, é molinho. Isso aí vai acabar rapidinho. Vai sim. Eu sei que você não vai precisar nem mastigar as vezes. Mais um, né? É, mais um, mais um. Se eu estiver indo embora, tiver isso aí, volta aqui. Volta. Não, tô brincando. Caramba, gente. Esse merecia um desafio. A peça inteira. A gofa tá dando um gostinho sensacional. A ponta do peito. Tu nunca tinha comido isso aqui, não. Já comeu? Não, que eu me lembre. Parece uma evolução no cupim. Tá com cara daquela costela. Porque tem carne, né? É, costela com... A gordurinha do cupim. Steak me bem. Aqui é o chefe da casa. Tô. Acho que eu vou pôr nesse prato aqui. Tô. Aí, sei lá quantos pedaços. Deixa eu ver. Mais uma? Mais uma. Obrigado, hein? Acho que eu não vou querer tudo, não. Depois você qualquer coisa, depois eu lembro. Valeu. E aí, você tem a minha portela premium. Uma das mais separadas da casa. Tá louco? Pode? É, nem falei. É, aí tá ótimo. Vou pegar duas dessas. Pode, pode. Começar. Começar bem. Esse aqui é o NB State, gente. Olha só esse ponto. Bem macio, ó. Tá vendo um torrezinho ali da hora, hein? Não. Com licença. Isso aqui é nova na casa. É uma porqueta. Top. Olha. Vem para o Cate. Vou pegar uma... Um filete. O que você acha desafio disso, pessoal? Um difícil? É. Olha que bonito. Aqui ou lá? Tá aqui. O cara de porco com o olho babiquinho. Uma arrepinha? É uma arrepinha, tá bom. Aí você pode pôr aqui. Babiquinho, né? Sim. Aí você pode pôr uns dois colherzinhos, tá ótimo. E fica bom, hein? Imagino. Tá bom? Tá ótimo. Valeu aí. E aí? Vamos lá. Vamos mandar ver. Tá bom. Pode pôr. A porxeta aqui com mostarda ficou bem gostosa. O negócio é costela mesmo, porque a costela tá top. Pra quem é o seu pedacinho de carne? Pra mim mesmo. Você não pode. Você quer um pedacinho? Se você comer agora, você vai ganhar. Eu não quero, mas eu quero até a dedicação. Eu dedico a minha esposa que não pode, então. Sado de tira. Será que eu peguei esse? Esse não. Então vai. Então vem. Esse ponto tá bonito. Oba! Não pegou não, hein? É o Black Biff. Ah, esse não pegou? Ah, esse aí eu falei. Não sei. Eu acho que eu pegava do lado. Ah, é gordura. Olha, maravilha mesmo. Top, hein? Molho de vinho? Sim. Em cima, pá? Em cima. Eu não sei. Vai ser num barbecue também? Sim, sim. Picanha. Isso. Uma hora comendo carne sem parar. Não é qualquer dia que você vê isso, não. Mais uma? Essa é qual mesmo? Paludinha. É só um pedacinho, porque agora eu já tô no grande final. Fica aí. Pra fechar, hein? Tá ótimo. Tá. Valeu. Faldinha é uma delícia, mas com certeza vai ficar em último, porque tem tanta carne boa. Não é preciso não. Só um peda aí agora. Só comi, pô. Não, não comi não. Mas se não é um canalista, aquela. Não, não. Não, não. Não, eu peguei uma a mais. Você me enganou. Só pra zerar o prato? É isso, galera. Concluído. Comi muito bem. Só carnes nobres, só coisa gostosa. Pra mim, as duas melhores foram o brisket defumado e o black beef. Os dois estavam incríveis. E eu quero agradecer a NB Steak e também toda a equipe de garçons que fizeram um trampo sensacional. Muito obrigado. Deixa o like aí, gente. Se inscreve no canal e tem mais quatro vídeos super legais pra vocês maratonar esse canal. Mas quanto fica essa conta, Júlio? É mesmo. Vamos descobrir. O valor total deu R$ 332,20.